A noção da minha geração, sabe? Bom, eu queria contar para vocês a história de como a nossa visão nasceu e cresceu. Eu vou usar cinco histórias para contar aquela história, tá bom? A primeira história... Bom, nós chegamos em Campinas, em 1963, que agora faz 57 anos. E agora faz 34 anos desde que a gente saiu do Brasil. Então, aqueles anos, de 1963 até 1985, eram os anos que realmente foram a maior experiência nas nossas vidas. E nós saímos do Brasil, o motivo foi, porque tinha gente lá que já tinha todas as condições para fazer o que a gente estava fazendo. E para crer espaço para vocês, eu fui embora. Mesmo assim, estou com saudades do Brasil e vocês são como família para a gente. Agora, a primeira história. Nós entramos numa escola de línguas em Campinas. E passamos o primeiro ano estudando a língua. Quando chegamos lá, alugamos uma casinha perto da escola. E tinha móveis lá dentro. Mas não tinha geladeira. Então, eu fui para o centro. Achou uma loja que vendia geladeiras. E o rapaz que me atendeu falava inglês. Que para mim, naquela altura, era muito importante. E... Então, ficávamos amigos. E depois de umas semanas andando com ele, ele me convidou a jogar basquete com um time dele. Então, eu comecei. E uma, duas, três vezes por semana a gente jogava basquete. E, no processo, comecei a pensar nesses caras e orar por eles. E pensei, poxa, mas realmente eles precisam conhecer Cristo. Infelizmente, não posso comunicar com eles. Mas, deu uma ideia. Eu fui para eles e expliquei. Olha, eu estou aqui, no país, para estudar a Bíblia com pessoas. Uma coisa que nunca tem de feito aqui ainda. Mas, vocês são os meus amigos. E vocês topariam em fazer uma coisa assim comigo? E toparam. E, então, eu fui para uma loja. Comprei sete testamentos novos. E eles chegaram na minha casa. Ficamos na sala. Tomamos um cafezinho. E, então, estava com todos os testamentos iguais. Porque eu dei para eles. E, então, eu... Eu disse, olha, vamos começar na página 215. Eu começo a história da Bíblia de Jesus, escrita por um amigo dele. E, então, eu disse, olha o João, você pode ler o primeiro parágrafo para nós? Bom, eu tive que escrever na margem da Bíblia. Eu queria ler aquela passagem para nós. E ele leu. E outra coisa, escrito na Bíblia, na minha Bíblia. Bom, como é que vocês entendem este versículo? E eles falaram. E eu não entendi nada do que eles estavam dizendo. Mas, realmente, pararam-me e disseram, olha, então, Antônio, você lê o próximo parágrafo. E outra vez, a mesma coisa. E fomos assim por umas semanas. E metade dos caras aceitaram Cristo. E, então, eles ficaram naquele estudo com a gente, até que nós saímos de Campinas para Curitiba. Mas, aquela experiência me marcou profundamente. Eu acho que nunca tinha uma experiência. O que eu vi, bom, não era eu que fez o trabalho lá. Mas, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois cungos. Peneta até a divisão da alma e do espírito, das medulas, apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bom, eu vi aquilo acontecer com aquela experiência. Porque eu nem podia explicar as belezas, as joias que eu vi na Bíblia, em João, mas não precisava. Outro, que realmente foi evidente, que foi isso que aconteceu. Quando ele, quem ou ele, o Espírito Santo, quando ele vier, começará o mundo do pecado, de justiça e do juízo. Bom, até então, eu achava que era a minha parte para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, nesse caso, nem abriu a boca e aconteceu. Foi o trabalho do Espírito Santo. E, a terceira observação foi que a gente tem uma pequena parte. Como, pois, invocarão aquele em quem o creram? Como crerão naquele de quem o ouviram? e como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu entendi que a minha parte, minha responsabilidade, era de levar a Bíblia às pessoas, abri-la, deixar o Espírito Santo fazer o trabalho. Eu fico lá de torcida. Então, essa foi aquela primeira experiência. experiência. Eu completei o curso em Curitiba, ou em Campinas, e saímos para Curitiba. Escolhemos a cidade porque, naquela época, tinha 600 mil pessoas, era uma cidade provinciana. os estudantes lá vinham das cidades vizinhas e iam voltar provavelmente para lá quando terminar o curso. E, bom, eu sabia o que queria fazer, mas não tinha nenhuma ideia de como eu fazê-lo. E a primeira verdade que realmente era importante para mim é Isaías 60, 22. O menor virá a ser mil e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o senhor, a seu tempo, farei prontamente. Olha, o valor do indivíduo. Agora, tem 7 bilhões de pessoas no mundo e o indivíduo fica perdido na poeira. porque nós achamos que tem que ser uma coisa grande para realmente ser válido e conseguir fazer o que é para ser feito. Mas eu, para mim, essa passagem, tem outras passagens também na Bíblia que falam desse assunto, mas o valor do indivíduo era muito importante para mim. E aqui é um versículo que fala como o indivíduo deve progredir. E quem está escrevendo aqui? O Paulo. E ele fala, está falando para quem? Escrevendo para quem? Timóteo. Então, é o Paulo falando para Timóteo. e está dizendo para Timóteo, essas coisas que você andar a aprender de mim, confia aos homens fiéis, terceira geração, que sejam idôneos, homens fiéis e idôneos, para ensinarem os outros. Então, pensamos em quatro gerações. Então, em vez de pensar em adicionar pessoas ao reino, nós pensamos em termos de multiplicação. E isso também aumenta o valor do indivíduo. Agora, eu tinha uma, não sei porquê, mas essa ideia era grande na minha cabeça também. O filho do homem veio buscar e salvar os que haviam perdido Então, a ideia é de começar com o pessoal que não tem a Cristo, em vez de me juntar com as pessoas que já estão na família e estudar com eles. Agora, este versículo, eu acho que resume tudo. E vamos ao incrédulo. E qual é a finalidade? até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho e de Deus. A perfeita medida da estatura completa de Cristo. Então, o nosso trabalho com outros, com outra pessoa, termina quando aquela pessoa tem o mesmo tamanho de Cristo. Quer dizer que leva a vida toda para que não sejamos mais meninos inconstantes, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo que é a cabeça de Cristo. Então, o objetivo é de andar com pessoas, ajudá-las a chegar à maturidade em Cristo. E eu tinha uma noção do país quando começamos e sabia que, bom, tem, acho que, 150 milhões de habitantes naquela época e tinha uma igreja. e, bom, então eu pensei, amor, mas lá, aquele pessoal já tem acesso à mensagem e as ruas estão cheias de pessoas que não têm nada. Então, eu vou às pessoas que não têm e imaginei que imaginei que depois daquela pessoa chegar a Cristo com o tempo, iria ir para uma igreja e ficar lá e continuar a crescer. Mas aí entrou esse cara na história, o Oswaldo. Quando chegamos em Curitiba, não conhecíamos ninguém na cidade. Essa é a visão que levar a pessoa a Cristo e depois voltar para a igreja. Mas lá em Curitiba, eu não conheci ninguém. E esse versículo estava na minha cabeça o tempo todo. Jesus esse é o resumo que ele fez com o Pai, estava orando, ele falou para o Pai, manifestei o teu nome aos homens que me destes. Eram teus. Então, se Jesus precisava que o Pai o desse as pessoas com quem ele andava, tanto mais da gente, e Jesus escolheu doze e andou com eles. E então eu pensei, puxa, mas eu podia iniciar alguma coisa aqui que não teria futuro, porque seria uma invenção minha, do que eu devo fazer. Mas tinha um pedacinho de papel e tinha o nome de uma pessoa lá no papel e um endereço não tivemos telefones naquela época. Então, tinha um endereço e eu fui lá naquela aquele endereço e era uma firma Alba, eu acho que e encontrei com Oswaldo e ele me mostrou tudo na fábrica e acho que os gerentes deu bronco contra ele quando ele fez isso, mas nós andamos e vimos a fábrica e então eu convidei a chegar na minha casa para jantar. Então, ele chegou durante o almoço ele fazia a pergunta uma de vezes por que vocês estão aqui no país? Para que finalidade? E eu não queria explicar porque não conhecia ele, não sabia como iria responder, era a única pessoa que eu conheci na cidade, então eu pensei, puxa, mas vamos mais devagar, tá bom? Mas ele insistiu, insistiu e finalmente depois da refeição peguei um pedaço de giz, peguei a minha bíblia portuguesa e sentimos no chão, pedi para Oswaldo sentar no chão e mostrei isso para ele, parece que é em inglês, mas acho que vocês podem entender, que é a ponte e um lado tem o homem, outro lado é Deus e o homem tem um abismo entre os dois e Cristo serviu como ponte a Deus e passamos uma hora olhando nisso e depois de terminar tudo ele explicava os versículos e explicava direitinho o que os versículos estavam dizendo e então depois eu fiquei agora quero ver o que ele tem para dizer ele olhou para aquele negócio no chão olhou para mim olhou para o negócio no chão e olhou para mim e perguntou vocês vieram ao Brasil para mostrar aquilo e ele disse é claro ele disse eu não entendo mas mas foi o começo de uma amizade e ele gostou da ideia de ler a bíblia junto com a gente então eu chegar em casa jantar com a gente com a Michelle que está aqui conosco hoje o Todd também estava na mesa e o Osvaldo foi como um tio e então passamos uns meses lendo a bíblia junto numa certa altura ele entrou no reino de Deus aceitou Cristo e pensei puxa mas um cara assim que já tem essa afinidade com a família eu vou convidar ele a morar conosco ele morou três anos conosco que está Osvaldo com o meu filho Todd que está aqui nesse zoom é um pouco diferente hoje mas o Osvaldo me ajudou com uma coisa que realmente mudou o rumo da minha visão eu acho que Osvaldo você nem sabe disso porque acho que nunca contei mas você realmente nos ajudou com a cultura e a cultura assim as diversas culturas no Brasil e vi que tem uma cultura que é dos crentes da igreja e tinha a cultura das pessoas na rua e o que eu aprendi de você Osvaldo é que esse plano que eu tinha não daria o resultado porque realmente são duas culturas diferentes bom então o que que eu vou fazer aqui eu vi foi surpreendente para mim que o novo testamento fala muito sobre esse assunto é um tema que vai de Mateus até Apocalipse o Paulo está escrevendo aqui para o pessoal em Corintos ele disse porque sendo livre e tem que ser livre para fazer o que falou aqui fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais eu fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus e quer dizer que as pessoas como religião para os que estão debaixo da lei como eu estava debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei como se estiver sem lei se estiver sem lei eu fazia assim para ganhar os que não tem lei e quer dizer que o Paulo mudava de cor tudo depende com quem ele estava andando e o interessante é que a tendência é de levar uma pessoa a Cristo e trazer ela para a nossa caixinha mas o que o Paulo está fazendo aqui ele leva a mensagem para a pessoa e ajudar aquela pessoa andar para Cristo dentro daquela caixinha e realmente aquilo foi muito importante importante a próxima história o Ken e Carol Otis chegaram uns 18 meses depois da gente passaram um ano na escola de línguas chegaram em Curitiba e realmente foi uma coisa muito muito feliz porque ele tinha dons que eu não tenho e eu tenho dons que ele não tem também nós dois fazemos um homem completo e então assim nós andando juntos a turma cresceu e ficou crescendo e fizemos não sei quantos churrascos passamos dias e dias horas e horas lendo a bíblia com pessoas um por um muitas vezes e alguns de vocês já sabem do que estou falando porque fazia parte e fizemos uns estudos abertos para deixar o pessoal que não tinha Cristo chegar e ver os seus amigos com a bíblia e então ficou crescendo e logo eu tinha uma turma muito grande e ficamos assustados o que que vamos fazer parece que vamos ter que fazer uma congregação quem sabe construir um prédio e não era não 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 era aquilo que a gente achava que era a vontade de Deus para nós eu tinha promessas que abraçava o país inteiro e além eu pensei poxa mas se nós formamos uma congregação aqui então estamos parados aqui em Curitiba e pedimos sono sobre aquilo e não é muito difícil para mim perder sono mas durante a noite uma noite esse versículo veio à mente antes exultai-vos uns aos outros todos os dias no tempo que chama hoje para que nenhum de vocês endureça pelo engano do pecado como como é que esse versículo nos ajuda tem outro que diz a mesma coisa no ano 15 o Paulo escrevendo eu próprio meus irmãos certo estou a respeito de vocês que vós mesmos está cheios de vontade cheio de não sei o que não posso ler o conhecimento podendo administrar-vos uns aos outros e que nós vimos naquelas passagens é que aquele pessoal já tinha condições para ajudar um o outro inclusive eles precisavam daquela responsabilidade para continuarem a crescer então nós chamamos todo mundo a um certo local e abrimos a bíblia e mostramos essas passagens a eles então nós falamos olha vocês cada um deve procurar a sua gente as pessoas do seu naip pessoas que tem com quem tem afinidade e eles podem servir como a sua família espiritual então eles se dividiram em turmas esse foi o começo daquilo e queríamos que eles ficassem assim uma turma de seis a oito dez pessoas não tão grande que alguém tem que fazer uma palestra e o que nós queríamos que eles fizessem junto era isso essa é a função de uma turma cuidar uns dos outros ler as escrituras juntos orar pelo outro e pelos amigos que não tem Cristo e vão orando para esses amigos e vai chegar o dia onde vocês vão pensar não temos que tomar iniciativas com essas pessoas e então a turma se multiplica bom Deus tem outra surpresa para mim que é justamente o contrário daquilo que estava falando até agora em alguns de vocês tem as suas origens assim com essa história vocês conhecem aquela pessoa lá tem o João Amat e lá tem outras pessoas que vocês conhecem também mas o João Amat era pastor luterano e a igreja igreja evangélica da confissão luterana convidaram-me a servir como pastor em Novo Hamburgo e ele topou e ele me procurou e disse olha estou fazendo essa mudança a igreja tem 10 mil membros mas a frequência média é de 126 o que que eu devo fazer então ele disse olha esse pessoal já tem opa esse pessoal já tem uma parte um fundamento então vai lá na casa nas casas daquelas pessoas que estão não estão frequentando e se apresentar como o pastor novo na comunidade e perguntar se eles não gostariam de ouvir a mensagem central da igreja qual é a função da igreja e muitos toparam então ele mostrou a ponte a essas pessoas e não demorou muito e ele tem de 20 a 30 pessoas eu estava ele estava em Novo Hamburgo eu estava em Curitiba e a gente escrevia e recebia uma carta ele disse olha estou com tantas pessoas você pode vir e me ajudar então eu fui e acho que alguns de vocês foram juntos comigo naquela viagem então abrimos a bíblia com essas pessoas passamos um tempo e falei para o João olha esses são recém nascidos e estão recebendo um alimento uma vez por semana na igreja vão morrer de fome então ele perguntou o que é que eu vou fazer ele disse olha você divide essas pessoas em grupos então conta com esses grupos e ensina ajudar eles a aprender como se alimentar na bíblia então ele foi dividiu o grupo em sete ou oito turmas e então uns dois três meses depois recebi outra carta do Amato ele disse que tem muita gente aqui você pode vir mais uma vez então eu fui e tinha um grupo de não sei quantos mas eu lia para o João e disse olha João parece que está tudo quase no fim aqui né como no fim estou começando não você está no fim você está liderando quantos grupos ele tirou a sua agenda e olhou e disse estou liderando dez e quantos mais você pode liderar eu posso liderar mais um e daí ele olhou para mim e disse é e daí o que a gente faz então você deve fazer o que Jesus fez ele escolheu uns homens e andou com eles e passou uma boa parte do seu trabalho a esses doze homens então você deve fazer o mesmo você tem homens idones nesse grupo e então ele disse olha Jesus antes de escolher os doze ele passou a noite toda orando você deve passar um mês orando e uma vez que você sabe convida esses caras a encontrar com você essa é uma foto daquele primeiro encontro a maioria são pessoas comerciantes na cidade mas tinha dois outros pastores lá naquele grupo e então eu expliquei para este grupo o que eles iam fazer liderar os estudos com essas pessoas e um falou olha você não entende nós somos da igreja confissão luterana no Brasil e para você tem que andar de e eu disse bom a verdade é que uma vez que vocês tem dez versículos decorados todo mundo vai achar que são profetas e realmente foi o que o que aconteceu eles foram muito aceitos esse movimento continua e Deus usou para muitas pessoas e o que estamos vendo aqui é uma ilustração dessa passagem que vimos antes sendo livre fiz-me servo de todos vive como judeu para judeus então qual dos dois trabalha com os gentios em Curitiba ou trabalha com digamos judeus em Dolemburgo qual dos dois era o certo os dois os dois e a ideia é que dentro de uma cultura onde você está ajudando as pessoas é deixar eles ficarem dentro mas ensina eles a viver bem e crescer dentro daquilo bom no meio disso eu queria mostrar que umas pessoas estão próximas a Cristo e outros estão bem distantes e temos que trabalhar de acordo é a mesma coisa esse é seu mundo tem pessoas na sua vida que não estão muito longe e tem outros que não querem saber aquele cara sentado lá e tem outros que estão andando mas tem uma distância e tem outros que tem problemas que impede que eles acreditem em Cristo mas Deus nos chamou a tratar todos e trabalhamos com eles de acordo com onde estão a quinta história Aldo essa também foi uma coisa que nunca imaginava eu estava na praia e ele apareceu e se apresentou como pastor da igreja luterana e imaginava que ele estava querendo se enfocar na sua comunidade mas estava enganado ele viu que nós estamos fazendo com universitários e queria fazer o mesmo e logo ele estava com uma turma eu acho que também tem umas pessoas que participavam naquela turma aqui conosco hoje mas eu logo vi que esse cara tinha o mesmo chamado que eu e a mesma visão e então andamos juntos juntos mas eu nós decidimos mudar de casa e Curitiba para Florianópolis para passar mais tempo junto com ele e também era necessário sair de Curitiba naquela altura para dar espaço para aquelas pessoas que estavam crescendo lá mas nesta altura a primeira geração de estudantes estavam se formando e estavam se espalhando pela região e estavam começando a trabalhar nas suas carreiras ganhando dinheiro pela primeira vez estavam se casando montando seu primeiro lar Bom a Bíblia trata todos esses assuntos mas é muito fácil um cara que segue Cristo fazer o que ele aprendeu na sua família e seguir com aquilo em vez de seguir com a orientação bíblica e então nós começamos a viajar visitar o pessoal naquelas cidades e lembre que em um período de 18 meses Alu e eu passamos 16 horas por mês andando de carro andamos no carro mesmo carro dormimos no mesmo quarto e falamos com as mesmas pessoas e realmente foi uma experiência fascinante para mim e o objetivo era de ajudar os formados a viver biblicamente e não viver de acordo com a cultura ou as tradições por exemplo estamos numa cidade um casal que recém formados estávamos na copa deles e estava começando a trabalhar dentro das suas profissões e perguntamos vocês têm amigos e responderam estamos começando a conhecer umas pessoas então falamos olha façam uma lista daquelas pessoas e coloca a lista dentro da sua bíblia e cada dia quando você lê a bíblia ore para essas pessoas e espera para Deus abrir dar liberdade para você a tomar os próximos passos e quando vocês têm essa explica para esse amigo novo olha nós estamos aqui na cidade estamos acostumados a ler a bíblia com alguns amigos mas e fazemos isso porque de outro jeito a gente pode se perder na poeira da vida e nós temos que só simplesmente para manter a nossa orientação e não estamos fazendo isso agora porque estamos novos aqui faz falta vocês topariam fazer experimentar com isso com a gente e então fomos embora e umas semanas depois ouvimos que eles estavam me estudando com dois casais e a turma nasceu então é tão simples assim em resumo a vida para nós é essa nós andamos junto com pessoas com o propósito de para nós dois ficar parecido com Cristo e sempre tem muita coisa para fazer ainda para ficar do tamanho de Cristo e é uma aventura mas os nossos recursos são os mesmos que eu mostrei quando falamos sobre a experiência em Campinas temos as escrituras o Espírito Santo que faz o trabalho e temos um ou outro eu sei que cada grupo de seis a dez pessoas quase todos os dons necessários para andar e fazer alguma coisa estão presentes então deixa os outros na turma fazer a sua parte e você faz a sua parte então é isso eu sei que alguns de vocês já tem filhos espirituais eu gosto do que o João escreveu aqui na sua terceira carta eu não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade e realmente essa oportunidade que nós temos andar com pessoas que não conhecem Cristo vai encher as nossas vidas com alegria até mais um detalhe esse livro saiu em português agora faz alguns meses o Fernando que está aqui fez a tradução Vanessa o Dilo está muito ativo com isso também e o livro realmente fala das coisas que estamos tratando hoje então vamos abrir para o São legal Jimmy poxa obrigado rapaz muito bom é nós queremos dar oportunidade de quem quiser participar para fazer alguma pergunta alguma observação aí para o Jimmy só que temos que estabelecer umas regras porque nós estamos aí de quatrocentas e tantas pessoas então eu ia pedir o seguinte quem for falar põe o seu microfone para funcionar diga o seu nome de acordo com o conselho do Antônio Carlos diga o seu nome a cidade que você fala faça pergunta para o Jimmy ou seu comentário e põe no mudo de novo e não vai ter réplica para poder dar espaço para outros fazerem perguntas tá bom então beleza olá oi me ouve olá Jim não sei se consegue ouvir olá Djalma de Campinas sim eu queria agradecer a bênção que que Deus nos deu de trazer o Jim lá na década de 60 é só agradecimento pela graça de Deus que Deus fez com ele e que estendeu a todos nós muito obrigado Jim muito obrigado oi não sei se conseguem ouvir olá olá oi Jim consegue ouvir sim oi posso ouvir posso ouvir posso ouvir aperta ali aperta ali aperta ali você tem alguma pergunta? pode falar pode falar pode falar pode falar pode falar tudo bem Jim obrigada pela tua apresentação muito legal ter toda essa noção histórica e a minha dúvida é qual a posição da igreja americana quando tu viesse pra cá e mudou esse foco ao estar aqui vendo que não daria pra recolocar as pessoas dentro de alguma igreja e sim passar a andar dessa maneira como a turma andou qual era a posição dos navegadores lá nos Estados Unidos com relação a isso? tu tinhas que te reportar e eles como funcionava isso? olha em primeiro lugar os navegadores me deram toda a liberdade a fazer o que era para fazer e realmente o que contei para vocês foi uma coisa que eu descobri e estava dentro da realidade brasileira que era coisa importante agora aqui nos Estados Unidos temos a mesma coisa tem igrejas excelentes e tem igrejas que não são tão boas assim mas tem as ruas cheias de pessoas que nem querem saber e estamos fazendo o que a gente fez lá no Brasil posso falar? pode oi oi é Celso Carlos Miller de Florianópolis Mário Mosa vivo hoje na Palioça estou usando estou usando o telefone da minha neta que saudades homem meu Deus do céu estou quase chorando aqui chorando de alegria teve saudades de você eu também muitas saudades de vez em quando eu vejo o Todd ele está na numa lista da no message né no message aí eu vejo ele curtindo algumas coisas aí o Todd é é ele 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 se eles tiverem aquela aquela foto é mudou bastante eu não sei com certeza estou com 75 tá bom é já valeu muito obrigado valeu obrigado a você Jim já que ninguém falou eu vou falar eu queria dizer que eu sou aqui o Vitor e a Gisele de Florianópolis eu queria dizer que a gente teve a honra de quando você veio pra cá num encontro que foi em 2000 e 2009 eu acho a gente teve a honra de dar uma carona pra você e pra 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 e pra Marte de volta pro hotel e foi o momento mais próximo que a gente teve de vocês fisicamente falando e é uma lembrança muito gostosa que a gente tem de vocês só queria dizer isso e agradecer né por tudo por tudo que Deus fez através da sua pessoa no nosso país obrigado realmente Jim o tempo que você morava em Curitiba eu fazia faculdade sim é o Világio né tá vendo e naquele tempo tudo aberto na sua casa e o Fernando Gonzales apresentou foi o primeiro contato que eu tive com a turma sim nunca mais parou foi algo cativante era um ambiente muito bom e o ambiente começa a ganhar gente e foi pra ali então a gratidão também é muito grande pra gente pela linda de vocês e pela maneira que Deus orientou vocês de conduzir a mensagem porque a formação que eu tinha não aceitaria de outra maneira se não fosse uma maneira livre como a mensagem foi apresentada obrigado olá Jim olá aqui é Bruno Porto Alegre também muito obrigado por esse tempo conosco assim como o Vitor e o Gisele tive o prazer de te conhecer lá em 2009 quando esteve no Brasil uma honra pra gente ver lá lembro até hoje das tuas palavras quando aquele auditório tinha uns 200 jovens né e a emoção que foi aquele momento de ver que é em um momento veio tu com a família depois o Ken e ali estávamos nós com uma segunda e terceira geração lotando o auditório então uma emoção muito grande e eu queria fazer uma pergunta que pra ajudar a mim e certamente toda essa geração mais jovem você com a família em vários momentos teve que tomar decisões vou pra São Paulo vou pra Curitiba vou pra Porto Alegre volto para os Estados Unidos e tantos outros lugares como é que você toma essas decisões com Deus como que isso acontece na nossa vida quais são as orientações como você vê que é uma forma saudável de construir essas decisões com Deus tão importantes de uma mudança como essa de cidade de país de estado essa é uma boa pergunta a gente vê as possibilidades na frente eu podia fazer isso podia fazer aquilo podia como por exemplo a decisão a ir a Curitiba bom todo mundo estava me dizendo que tem que ser São Paulo qualquer coisa importante acontece em São Paulo e eu orei muito sobre aquilo e bom Jesus disse minhas ovelhas escutam a minha voz e eles me seguem e eu vejo que quando estou pensando fazendo tomando uma decisão eu oro sobre aquilo e chega um ponto onde eu estou tranquilo com aquela ideia enquanto não estou com as outras ideias e quando eu fico tranquilo sobre uma coisa que estou pensando em fazer eu aceito aquilo como a voz de Deus não sei talvez outros tenham outras ideias mas essa é como eu vivo ouvindo a voz através e muitas vezes acho que todo mundo já conhece isso você está lá lendo a Bíblia e uma passagem se destaca e você olha e pensa puxa mas essa é importante eu acho que essa é a voz do Espírito Santo também e eu acho que mais uma coisa sobre isso a chave é o estado do nosso coração e Jesus disse que quem segue ele deve tomar a sua cruz diariamente o que quer dizer isso temos que morrer um pouco e tem um versículo que eu frequentemente ouro sobre aquele versículo é o último versículo de Salmos 139 onde ele diz examine o meu coração e veja se tem alguma enfermidade comigo e me dá um coração puro se você está com ideias fixas coisas que você quer fazer não pode ouvir a voz de Deus e você vai ouvir a voz dele na medida que você mantém um coração puro e essa é uma coisa que é um processo diário muito obrigado ótimo obrigado mesmo eu não sei se me ouve o Odisseu de Florianópolis Odisseu tudo bem tudo bem estou com o Isolete aqui eu só gostaria de pedir uma coisa me lembrei quando nós estivemos nos Estados Unidos visitando a minha irmã em São Francisco 2005 tivemos visitando alguém em Suzane eles estão aí estão ouvindo e podem dizer que é verdade e aí nós eu uma coisa que eu gostaria de dizer e tive oportunidade de dizer que foi agradecer pela a Deus e a vocês por terem saído das suas culturas da sua parentela do seu país de tudo vir para um país distante como o Brasil para nos ajudar a conhecer Jesus então isso é uma coisa que está no coração e eu tive oportunidade de dizer naquela época não você por você e a sua família o Daniel Green e os outros que eu não me lembro agora mas foi muito importante eu creio que nós de uma certa forma temos um pouquinho cada um influência de vocês do que Deus trabalhou com vocês por nós para nós obrigado Deus abençoe vocês por isso e aí bom eu estou agradecido pela oportunidade sabe que quando você segue Deus no final não está sacrificando nada porque ele dá para a gente o que nunca teria de outro jeito e eu me sinto enriquecido pelo tempo que nós passamos juntos o Jim aqui é João Augusto e Elaine de São Paulo tudo bem oi uma pergunta cada época da história as pessoas têm os mesmos problemas mas tem problemas que são distintos sim você hoje como que vê nessa tecnologia que ao mesmo tempo nos proporciona coisas boas mas na sua perspectiva quais seriam os entraves os problemas as dificuldades as ciladas que toda essa tecnologia esse momento que a gente está vivendo pode afetar a nossa vida com Deus e a propagação do evangelho entre os não cristãos obrigado realmente esse é um um problema um um perigo eu uso a tecnologia para certas coisas mas essa é uma das minhas bíblias e já está meio estragado mas a vantagem que essa dá para mim é que as passagens que eu tinha lido e fiquei assim bom eu estou em casa com essa eu sei qual é o lado da página que é um versículo que tem e uma preocupação que eu é que na bíblia eletrônica vocês nunca vão ganhar intimidade e este é um este vai ser um problema principal porque a nossa vida está orientada por esse livro e temos que fazer o necessário para ver o que está lá e viver de acordo e eu acho que para mim acho que tem outras pessoas que acham diferente tudo bem mas eu preciso de uma intimidade com a bíblia que eu tenho no mínimo essa é uma parte da resposta mas outro lado o mundo eletrônico dá vantagens e uma vantagem é o que está acontecendo justamente agora que estou com saudade de todos de vocês e estamos conversando graças a a a a a isso e acho que qualquer coisa pode ser aproveitado ou pode servir como obstáculo ou como um benefício e então nós temos que decidir escolher como nós vamos usar aquilo e definir os limites até onde você vai com nós vamos com o mundo eletrônico Jim meu nome é Cláudia sou de São Paulo eu só queria agradecer imensamente as suas palavras e dizer que por essa sua atitude você ensinou a sua filha Michele que ensinou a Ana Rosa que me ensinou que ensinou a Michele minha filha que está ensinando agora o Pedro e a Luísa a andar no caminho por isso muito obrigado obrigado que alegria sim é a Silvinha opa vamos lá Silvinha de Campinas eu acho que eu sei que muita gente agradeceu mas a nossa família é muito agradecida porque a mãe passou por aquele tempo com vocês o pai também o relacionamento o privilégio que a gente teve depois até em Campinas do relacionamento com vocês com os quatro filhos eu acho que quando Deus disse pra Abraão que em todas as famílias seriam benditas e ele ia ser desculpa em ti todas as famílias serão e nele ia fazer uma grande nação você fez parte desse plano e claro consequentemente o plano a gente cresce a turma cresce mas a gente tem de agradecer porque a gente sabe que Deus Deus te mostrou o Espírito Santo te seguiu a gente sabe que você é um homem de Deus mas pra nossa família a nossa história faz parte do tempo que vocês passaram aqui e a gente a gente realmente eu especial mas eu falo em toda a família Simões a gente agradece muito pelo tempo que você dispendeu pra poder levar a palavra de Deus e a mensagem das escrituras pras pessoas aqui no Brasil realmente eu sei que eu tô me repetindo mas realmente muito muito do que a nossa família tem da experiência que meus pais tiveram com a família de vocês aqui no Brasil isso é muito gratificante muito obrigado e sua mãe era a primeira mulher na turma e começamos com rapazes porque a igreja típica tá cheia de mulheres e crianças e não é coisa masculina dentro da cultura da igreja e pensei puxa se começamos com homens não vai demorar e vai ficar 50-50 metade mulher metade homem porque eles vão se juntar e a sua mãe realmente eu lembro muito bem a história de como ela chegou a conhecer o Cristo foi como é que foi o nome do cara que ele lia com a gente procurava você no parque e mostrava o que ele tinha visto você se fazia perguntas ele diria eu não cheguei até lá ainda mas uma vida cheia de bênção enfim Silvinha eu também queria responder que a sua família tudo bom a sua família também foi tremenda bênção para nós porque eu lembro do Oswaldo soltando balão galinha e tão envolvido conosco e tão participativo e nos fez sentir importantes como crianças dentro da turma nós nunca fomos escanteados pela atenção e depois a sua mãe na época com 18 19 anos que eu tava meio que abrindo as asas ela ela me acolheu também e estudou comigo investiu muito em mim então sua família é um tremendo privilégio para a nossa e eu só queria agradecer Oswaldo Emir a todos vocês Oi Jim é o Paulo Sérgio de Porto Alegre tudo bem? Tudo bem eu queria colocar assim dentro da a minha história que eu vim para Porto Alegre uma das coisas que eu imaginei que eu nunca entraria na faculdade de medicina da URGS quando eu passava na frente do prédio e entrei na faculdade de medicina da URGS sim a outra coisa é que eu era de uma um crescimento católico muito grande e que as coisas de Deus diferentes da igreja católica não era interessante quem me passou a primeira pessoa que eu encontrei em Porto Alegre numa num grupo de de Criciúma de estudantes de Criciúma foi um grupo que queria estudar a Bíblia e parece que se eu não me engano nos anos 70 era o Ken e eu dei gargalhada para os meus amigos porque meu Deus vocês vão estudar a Bíblia aí eu entrei na faculdade de medicina e dentro da faculdade de medicina eu fui convidado se eu não me lembro foi do Roberto Blaut e o Fernando Kondof para estudar as escrituras e naquele período eu tinha uma decisão uma frase era ir para um grupo de amigos para ver um filme pornográfico que eu nunca tinha visto na minha vida ou um estudo na casa de alguém dessa turma nova que eu deveria escolher optar naquele dia e nisso por cargas d'água eu não sei naquele mesmo período eu morei num local que tinha um moço que comprou um gordine e que não sabia dirigir e me pediu para me dirigir esse gordine para ele eu faria qualquer preço para dirigir um gordine em Porto Alegre com 19 anos e eu fui eu levei ele na igreja evangélica aqui de Porto Alegre que estava nascendo e lá eu conheci um pastor e ele me passou algumas informações que eu achei interessante que eu achei agradável as conversas com eles e para encurtar um dia eu fui nesse dia que me convidaram para estudar as escrituras eu optei aí fui na casa do Ken ali começou o meu processo eu não dei muita bola para aquilo ali mas o churrasco era bom e foi passou mais um período e entrou na minha vida o Jack Holmes eu ainda estava na faculdade de medicina aí comecei a estudar as escrituras com o Jack Holmes ele foi embora e novamente desapareci da turma até que no sexto ano de medicina o Oswaldo procurou um grupo de ovelhas desgarradas para voltar a estudar as escrituras bom isto foi o meu sexto ano de medicina hoje eu estou com 69 anos de idade nós temos uma turma em Porto Alegre que uma vez eu fosse lá na nossa chacrinha lá que nós temos mostrei para ti quando você estava sentado ali em cima olhando lá para baixo no campo eu mostrei a quantidade de pessoas que tinham as crianças que tinham e aquilo foi o presente que Deus deu para nós por você ter vindo dos Estados Unidos para o Brasil mostrando as bênçãos de Deus na minha vida com a tua vinda para Porto Alegre e ouvir os colegas todos dizendo a mesma coisa a partir daí só para não demorar muito hoje eu tenho a alegria de ter meus filhos aceitando Jesus Cristo com netos em Recife com netos em São Paulo e na Cláudia que falou agora também é sogra do meu filho lá também então é alegria saber que nesse mundo eu tenho meus filhos aceitando Jesus e sabendo que qualquer turbulência qualquer possibilidade de dificuldade eles estão com Cristo então nós estamos agradecendo não sou só eu que estou agradecendo eu estou agradecendo toda a turma de Porto Alegre porque os nossos filhos todos ou igrejas continuando com nossa turma ou não ou dentro de outras igrejas mas são cristãos eu agradeço por tudo e tem já uma comunidade em Criciúma os nossos familiares lá já estão também nós estamos vivendo juntos um cristianismo com estudos também que está entrando dentro da nossa família lá em Criciúma foi uma das maiores alegrias nossa também muito obrigado esse me deixa sem palavras graças a Deus né e está fazendo isso eu acho que se vocês começam com um rapaz ou uma menina estudando a Bíblia 30 40 anos depois vai ter uma árvore de pessoas que conhecem Cristo porque funciona assim né o papai vai falar chime o Chico de Campinas ah Chico nossa bom eu só quero lembrar para você quando Humberto me apresentou para você e falou do seu trabalho eu me intitulava ateu e durante as reuniões eu passava a semana inteira maquinando que perguntas difíceis eu ia fazer para você para tentar dificultar o seu trabalho isso aconteceu semana meses não sei quanto tempo até um dia que igual aquele soldado de guerra primeiro e segundo guerra mundial você eu fui a partir de hoje eu levanto as mãos eu não tenho mais perguntas difíceis para você ou com segundas e terceiras intenções então realmente eu te agradeço a paciência que você teve de chegar até o ponto onde você queria então parabéns para você parabéns para o trabalho estamos aqui até hoje firme na graça Deus na fé a gente vê a família criada no mesmo molde nas mesmas intenções e de coração é uma coisa muito bonita ver você ele e a Daniel agradecemos que alegria vê-los e lembro muito bem essa história que a sua viagem pedindo carona de qual foi a cidade de hoje Crátios é e chegou lá em Campinas com nada é exatamente é e eu lembro como a coisa mudou graças a Deus por isso nossa um beijão tá obrigado bom gente eu tenho que ser aquele cara chato que um dia põe fim na coisa que um dia